Presidente Prudente é um importante centro econômico. Nesses 100 anos foram muitas conquistas. O agronegócio, a indústria e principalmente o setor de serviços movem hoje a economia do município. Alavancada pela forte economia, Presidente Prudente é conhecida como a capital do oeste paulista. E tem em sua história peculiaridades que contribuíram para o crescimento da cidade. Empresas que se instalaram e fazem parte de um legado de conquistas. Nessa indústria de bebidas, a própria história se confunde com a de Prudente. Ela se espelha na cidade de Prudente. Prudente, por ser uma cidade muito organizada, a empresa se espelhou nisso também. A gente foi cobrado indiretamente. São 70 anos. Uma senhora que fincou raízes e se tornou a cara de Presidente Prudente. Atualmente, 200 funcionários trabalham nos diversos departamentos. O Roberto conhece bem vários deles e está há mais de 20 anos na empresa. Fala com orgulho do local onde é feito um dos refrigerantes mais consumidos no interior e em várias regiões do país. Eu conheço várias regiões do sudeste brasileiro e eu garanto que Prudente tem uma infraestrutura como nenhuma outra cidade tem. Não é à toa que a gente está no ranking das melhores cidades para se viver no país. As exportações trouxeram ainda mais fôlego à economia, a começar pelas fábricas de equipamentos de som. Em destaque, os artefatos de couro, carnes e o açúcar, ligados diretamente ao agronegócio, ajudam a levar o nome de Prudente para o mundo. Nós temos 95% das nossas exportações, isso dados agora de agosto de 2017, a concentração no setor couros, carnes, sementes principalmente. Esses setores dão uma contribuição extremamente significativa para as nossas exportações. Na indústria de alimentos, o peso e a responsabilidade de produzir, em média, 100 toneladas por dia de biscoitos, os mais variados e macarrão. Isso reflete na geração de empregos. São 800 funcionários com a mão na massa. Tudo isso integra boa parte do PIB, produto interno bruto que alcança quase 7 bilhões de reais por ano. Nesse centenário, não tem como deixar de falar do comércio e também da prestação de serviços. Nas últimas décadas, formaram uma locomotiva que tem impulsionado o desenvolvimento econômico da cidade. As lojas do Calçadão atendem consumidores de toda a região. Quem vem às compras, encontra também dois grandes shopping centers e a rede atacadista de hipermercados. Partindo para o lado dos serviços, a educação é prova de uma explosão na área. São quatro instituições de ensino superior que, juntas, oferecem na casa dos 100 cursos e trazem para a cidade cerca de 30 mil estudantes. A saúde também é referência por aqui. Prudente tem o maior hospital público do Oeste Paulista e, recentemente, ganhou o Hospital do Câncer. A moderna unidade dá tratamento aos pacientes que antes precisavam viajar para as cidades de Jaú, Barredos e São Paulo. Da riqueza que é gerada no município de Presidência Prudente, o setor de serviços representa hoje 84% dessa geração de riqueza. acompanhado, a sequência, pelo setor de comércio com seus 15%. E são setores que acabam atraindo pessoas para utilizar esses serviços, bem como prestar esses serviços em Presidência Prudente. Na iniciativa privada, as clínicas particulares se espalharam com o passar dos anos. A movimentação econômica agitou o mercado imobiliário e continua em plena expansão. Nos quatro cantos da cidade, novos empreendimentos surgem abrindo espaço para mais moradias. Com uma população que passa dos 220 mil habitantes, os condomínios fechados fazem sucesso. Segundo o levantamento da prefeitura, são 42 deles. Muita gente se muda para esses locais em busca de segurança. A Juliana não pensou duas vezes quando teve a oportunidade de comprar uma casa em condomínio fechado. A gente vai viajar, pode ficar dias fora que a gente não tenha preocupação de que pode entrar alguém, ou que mesmo que aconteça alguma coisa na casa, sempre tem o zelador, tem os outros vizinhos que podem comunicar a portaria e eles resolvem qualquer tipo de imprevisto que aconteça na casa da gente. O presidente Prudente abraçou a região, se firmou como polo no Oeste Paulista e serve de referência também para cidades do sul do Mato Grosso do Sul e do norte do Paraná. No ano do centenário, o olhar agora se volta para o futuro. Os desafios continuam para tornar ainda mais forte a economia que trouxe o desenvolvimento até aqui. Na hora que o Brasil sair dessa crise, Prudente vai estar muito bem beneficiado, porque ela já tem uma área industrial preparada. Só está faltando o quê? Ocupação. Prudente vai ter condições de colocar muitas empresas, pode ser até do setor secundário, que eu acho que esse é o caminho, nós temos que pensar, é no crescimento secundário. O terciário, que é tudo que já tem uma estrutura boa, é só conservar. Conservar, talvez, precisa de alguma coesia mínima, mas hoje a base para nós vermos a economia em crescimento é justamente o setor secundário. Então, vamos lá.